Eu sou de Aberté, uma cidade de vinte e poucos mil habitantes que fica no interior de Minas Gerais. Eu tive aquela infância boa de interior, daquelas de passar dias em fazendas, na casa dos meus avós e de ficar o dia inteiro brincando na rua. Meu pai e minha mãe foram funcionários públicos. Meu pai, federal, e minha mãe, funcionária pública municipal. Eles sempre valorizaram muito a educação. Fazer um curso superior era algo que a gente foi ensinado a buscar desde cedo, mas tinha que ser em uma faculdade federal. Essa era a única opção. Meu único irmão se formou biólogo e eu em química na UFMG. Caprichei nos estudos e passei em quinto lugar. O começo do caminho estava construído e ainda vinha muita coisa pela frente. Sabe, desde pequeno sempre meus pais me colocaram, eu e o meu irmão, em aulas de inglês e eu tinha o sonho de fazer um intercâmbio, ir mais longe. Em 2009, ainda nem formado, eu decidi por conta própria ir fazendo um intercâmbio nos Estados Unidos. Arrumei um emprego de camareiro de hotel. Arrumava quarto, fazia cama, limpava banheiro e isso serviu para melhorar meu inglês. Lá, eu aprendi o inglês de verdade mesmo. Essa foi uma decisão bem desafiadora, porque eu abri mão de todo o conforto que eu tinha aqui de estar no meu país, na minha faculdade, na minha casa, mas eu fui encarar o mundo. Voltando para o Brasil, eu tinha que encarar o maior desafio, que era formar e encontrar o meu espaço no mercado de trabalho. E isso não foi fácil. Para um recém-formado em química, o caminho mais certo era seguir a carreira como professor pesquisador. E eu tinha o sonho, na verdade, de trabalhar em uma grande empresa ou abrir o meu próprio negócio. Eu passei seis meses desempregado, até que eu consegui uma vaga em um laboratório de análises químicas para higiene ocupacional em BH. Foram diversas tentativas, muitas frustrações, até que eu consegui esse emprego. Nesse laboratório, eram apenas cinco funcionários e eu tive que me esforçar para dar conta de tudo. Eu era o químico responsável pelo laboratório e eu precisava ir além das análises para dar suporte para os clientes que não sabiam que análise realizar, para que servia cada análise ou como interpretar um resultado. Era um mundo novo e eu vi ali uma grande oportunidade. Foi nesse emprego que eu tive o contato com o mundo da higiene ocupacional pela primeira vez. Eu não tinha ideia o que era isso. O que se fazia com a tal da higiene ocupacional. Eu comprei cursos na faixa de dois mil, três mil reais. Cursos introdutórios de 40, 50 horas que falavam de todos os riscos. Menos os riscos químicos. Porque esses riscos químicos eram só uma pincelada que, na verdade, me ensinaram a ser apenas um coletor de amostras. E o pior de tudo, ao final eu ainda saía desses cursos inseguro e sem saber como avaliar e reconhecer riscos químicos. Eu cheguei até a fazer uma pós-graduação em uma das maiores universidades do país e investi mais de 15 mil reais nisso que eu só aprendi a ler e interpretar normas e não a pôr a mão na massa. Nessa época, apesar de todo esse investimento, eu não sabia reconhecer riscos ainda. Por isso, eu tenho tranquilidade de falar que nem na formação dos profissionais, nem em cursos disponíveis no Brasil preparam você para ter total confiança em avaliar riscos químicos na higiene ocupacional. Mas esse foi o primeiro trabalho que me permitiu chegar até aqui. De chegar até você. Nesse trabalho, eu tive a oportunidade de conhecer a Analytics Corporation nos Estados Unidos. E eu fui convidado para trabalhar com higiene ocupacional nos Estados Unidos e desenvolver um novo projeto. Era o que eu mais queria. Ir morar nos Estados Unidos e também trabalhar com higiene ocupacional. Foi aí que eu decidi estudar a higiene ocupacional na melhor escola do mundo e investir pesado. Eu tive os melhores mentores e isso foi ótimo. Só que eu cheguei a pagar 400 dólares por dia de um curso. Juntando tudo, desde o meu primeiro contato com a GAO no Brasil, foram 8 anos de dedicação e mais de 60 mil reais. Assim, por baixo de investimento para entender esse universo dos agentes químicos, para sentir que eu tinha conhecimento suficiente para avançar nesse mercado e transformar a minha carreira na higiene ocupacional. Tudo estava correndo bem lá nos Estados Unidos, até que começou a ter o primeiro problema. Lembra que eu te falei que eu fui para lá para desenvolver um projeto? Esse projeto era na Colômbia. Só que o que aconteceu? Os investidores do projeto decidiram abortar esse projeto inteiro. E aí eu me peguei em uma situação. E agora, eu vim para os Estados Unidos para aprender a higiene ocupacional, para me desenvolver, para tocar esse projeto na Colômbia. Mas agora, eu não tenho nada. E aí que veio uma grande ideia. Eu estava em uma das principais empresas de higiene ocupacional dos Estados Unidos. Eu tinha acesso aos principais profissionais daquele mercado e os maiores clientes. E aí, eu comecei a notar um jeito diferente de tratar a higiene ocupacional. Eu falei, gente, isso não tem no Brasil. E se eu levar toda essa expertise da Analytics e a minha agora para o Brasil e começar uma filial da Analytics no Brasil? Foi aí que eu propus ao Jeff, que é o CEO da Analytics Corporation, para a gente abrir a primeira filial da Analytics no mundo. Ele até gostou da ideia, mas ele me desafiou. E falou assim, Leandro, tudo bem. Mas desde que você me apresente um plano de negócios que realmente seja factível. Então, foi isso. Eu trabalhava o dia inteiro na Analytics e voltava para o meu apartamento. E debruçava em desenvolver esse plano de negócio. Um belo dia, chegou a data de apresentação desse plano de negócio. Quando eu apresentei para o Jeff, ele simplesmente falou assim, Leandro, vamos executar. Vamos abrir a nossa filial no Brasil. Então, volta para o Brasil, organiza tudo e nós vamos ter a Analytics Brasil. Laboratório hoje referência no Brasil em termos de suporte, qualidade e um jeito diferente de tratar a higiene ocupacional. Foi assim que tudo começou por aqui, por meio de um projeto que deu errado, mas que me permitiu estar aqui hoje falando para você. Mas eu te confesso, eu tive medo e eu fiquei na dúvida. Será que eu aplicar o que eu tinha aprendido nos Estados Unidos iria funcionar no Brasil? Será que os profissionais daqui, sem aprender o que eu aprendi lá, conseguiriam aplicar e usar o que eu estava trazendo para eles? E o que temia realmente aconteceu. Nossos clientes da Analytics Brasil tinham muita, mas muita dificuldade em reconhecer os riscos químicos. Saber o que avaliar, como avaliar, por que avaliar. E foi dessa necessidade que surgiu a HO Fácil. Da necessidade de preparar os profissionais da segurança do trabalho para desbravar o mercado dos agentes químicos na higiene ocupacional. Mas isso eu te conto num próximo vídeo.